Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como escrever o alfabeto usando o waterbrush. O material que a gente vai precisar hoje é papel, essas linhas de guia que eu fiz aqui de um centímetro e meio, aqui essa parte mais larga, e um centímetro para cima e outro para baixo, que a gente vai fazer tipo F, quando for para baixo a gente vai usar essa linha guia, essa waterbrush, pota bed e nanquim, que está aqui dentro desse potinho que eu coloco aqui para usar mais fácil, tá? Daí a gente vai começar pegando a nossa waterbrush que já está com água aqui dentro e colocar aqui na tinta, tá? Molhar a ponta do pincel na tinta, aí vai ficar bem pretinho assim, tá? E para fazer o alfabeto, primeiro a gente tem que fazer os movimentos básicos, por exemplo, sobe fino, desce grosso, né? Quando você for fazer um traço que sobe, você não aperta o pincel e escreve fino, quando for descendo você faz grosso, tá? E é sempre isso, sobe fino, desce grosso, tá? E sempre molhando bem o pincel. Outro movimento básico também que a gente tem que ter em mente é o, por exemplo, a bolinha do A, por exemplo. Você vai fazer aqui assim, ó, tá? Só a bolinha, na verdade, fiz o A inteiro. A bola do A é o movimento básico que você tem que treinar também, tá? Começa aqui. Não precisa ter medo que a ponta não vai abrir quando você fizer o movimento contrário para lá, assim, ó. Tá? O pincel bem molhado é mais fácil de escrever. E todos os... Quando a gente vai escrever o alfabeto em bruxo, a gente não vai e volta. Por exemplo, quando a gente está escrevendo com caneta, a gente faz assim o A, vai e... Até... Pode até fazer isso, mas é mais fácil você fazer ele todo separado, ó. Primeiro a bola do A. Aqui. Aí você fecha a bola do A. Tem gente que faz com a bola aberta, mas a bola fechada é menor. Aí depois você faz essa outra parte aqui, ó. Com bem calma, bem devagar. Tá? É sempre assim, parte a parte, o B. Faz o traço do B. E faz o B aqui. Aí vem o C. E o D é a mesma coisa do A, só que tem a perna comprida para cima. Aqui, ó. Aí você faz só a bola e para. E coloca agora aqui a perna do D para cima. D. Tá? O E, bem facinho, é só um movimento, ó. F. O G é a mesma coisa do A. Você faz a bolinha aqui, ó. Fecha. Sempre tem que fechar a bolinha. E aqui, ó. G. Tá? Aí vem aqui, ó. H. H. I. J. K. Vamos ver aqui o K. A, L, M, N, tá? Tudo com bem calma. Ó, D, Q, R, S, S ficou um pouco maior, mas não tem problema. D, U, V, W, não deu pra ver o tablo, saiu o portátil, vou fazer de novo. W, Y, X, e o Z. Pronto. E assim é o alfabeto. Não tem muito mistério, é só fazer com muita calma e deixar sempre o pincel bem molhado, porque daí você vai ter mais facilidade na hora de fazer os movimentos. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem. Obrigada.